Vamos ao destaque russo, digamos assim. Oi. Vamos lá. Supremo, olha, tem, né? Eu acho que a notícia é essa. Tem Supremo na Rússia. Supremo da Rússia proíbe LGBTQIA... LGBTQIAPN+, já engoliu duas letras, Supremo da Rússia, por extremismo. Mas apoia o Hamas. Socorro. Esse Supremo aí é aquele Supremo assim, meio de novela, né, Ari? Nem vai dizer que tem, mas você sabe quem coordena o Supremo. Esse Supremo aí, socorro. Socorro. Esse Supremo... Pois não, Amadeu? Esse Supremo aí, socorro. É igual o Tribunal Popular da China, que tem, né? Esse mesmo. Mas o dono é o Partido Comunista. É o mesmo da Venezuela, que o Maduro tirou os poderes dos ministros, que é o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Enfim. Enfim. Vamos lá. Então, olha, a Rússia, aquela que apoia o Hamas, a Rússia que ontem o Hamas anunciou, eu mostrei aqui, soltou dois reféns, que eram mantidos na faixa de Gaza, em retribuição ao apoio, à ajuda, ao empenho do presidente russo, Vladimir Putin. Vladimir Putin, que já recebeu recentemente, isso já depois do início da guerra, depois do massacre de 7 de outubro em Israel, o Vladimir Putin já recebeu uma EI do Hamas no Kremlin. Então, é isso. A Rússia apoia o Hamas, que é um grupo considerado um grupo terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, mas pode apoiar o Hamas, mas não pode ter gay na Rússia. São daquelas notícias de morre e não vejo tudo, daquela série. Hoje, o Supremo Tribunal da Rússia decidiu que o movimento, eles chamam de movimento internacional, e só chamaram a si mesmo, o movimento internacional LGBT. Eles dizem que é uma organização extremista, e por isso está proibida de fazer qualquer atividade no país, está proibida de atuar. Então, isso significa, considerando o movimento, um movimento extremista, qualquer pessoa que a Rússia, que a justiça da Rússia, decidir considerar gay, por exemplo, essa pessoa pode ser processada, essa pessoa pode ser presa e passar longos anos na cadeia. E nem só isso, qualquer pessoa que tiver uma organização, por exemplo, e há algumas organizações na Rússia, que protegem trans, pessoas trans, essas pessoas também podem ser condenadas, processadas, condenadas, e passar longos anos na cadeia. Bem, a organização, o engraçado, Amadeu, é que a organização não existe, essa organização internacional LGBT, ela não existe como entidade legal. Então, como é que se vai proibir algo que nem existe? Coisas da Rússia. A audiência que decidiu hoje no Supremo foi uma audiência a portas fechadas, a imprensa russa só teve acesso ao final, ao veredito, à decisão, e os repórteres foram chamados, e o interessante também, que nesse tribunal, nesse tribunal, do outro lado, não havia representantes do considerado réu, foi uma decisão lá do Supremo. Bem, a comunidade LGBTQIA+, tem sofrido bastante, tem sido bastante, tem sofrido muita repressão na Rússia, principalmente nos anos do presidente Vladimir Putin. Por exemplo, a Rússia não reconhece nenhuma união homoafetiva, a Rússia há três anos precisou mudar a Constituição para estabelecer, na Constituição, para escrever lá, por A mais B, que casamento é somente entre homens e mulheres, e também referências a pessoas LGBT foram excluídas de livros, de filmes, de anúncios de TV, foram simplesmente excluídas. Para ter uma ideia de onde a Rússia está nesse momento, na semana passada, um canal de TV da Rússia precisou, ia exibir um clipe de uma banda pop coreana, que faz sucesso aqui, faz sucesso no Brasil, faz sucesso também na Rússia. Só que, nesse clipe dessa banda, havia um arco-íris. Então, a TV, para poder exibir o clipe, teve que descolorizar o arco-íris para não ser acusada de propaganda gay. Bem, o Putin sempre defende os valores da família tradicional, diz que na Rússia não tem isso, na Rússia não tem gay, esse movimento gay é coisa do ocidente, é uma perversão do ocidente. Tem um variador aí, acho que a gente tem imagens dele, é o equivalente a variador. Ele é da segunda maior cidade da Rússia, que é a grande cidade de São Petersburgo. Ele diz que há pânico na comunidade, que muita gente já, isso não é de agora, mas agora mais ainda, muita gente está deixando o país, e que o governo russo está só criando mais um inimigo para disfarçar, para desviar o pensamento da população do que realmente importa na Rússia, do que realmente importa e principalmente da invasão da Ucrânia. Amadeu? É o mundo caminhando rapidamente para o passado, mas é um passado distante, longínquo, o mundo russo, os russos, na verdade, ao escolherem ser governados, são quantos anos de Putin? 20, por volta de 20. É uma sociedade, o vereador disse, é uma sociedade mergulhada no medo. Qualquer coisa que você diga, se não agradar, você vai para a cadeia, e você fica 5, 10, 15, 20 anos. Se não for envenenado. Obrigado, socorro. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Olha só, vamos, estamos recebendo um novo anunciante, hein? Um novo parceiro aqui no Jogo do Poder. É o restaurante e sítio Mirante do Lago. É um lugar incrível, cercado de muita natureza e tranquilidade. Lá você leva a família, leva os amigos para viver momentos de praia.